Alguns dias atrás, rolou um jantar envolvendo alguns dos jogadores do time The Last Dance, junto com o Felipe, que é o CEO da Imperial eSports. E o que tudo indica, claro que não tá nada confirmado, que o contrato deles já foi aí assinado, já que essa reunião, esse jantar aí com direito até mesmo a Wagyu e caviar, sugere pra gente que eles fecharam o contrato e que The Last Dance tá confirmado. A gente já sabia que a Imperial eSports estava interessada em comprar o time The Last Dance, em bancar aí esse projeto brasileiro, porque na primeira live da Farofa do Fallen, vazou a participação ali do CEO da Imperial eSports, que já estava nesse momento sem line, não tinha renovado com os jogadores que eles tinham em 2021, portanto, não estava pagando salário pra nenhum pro player e com certeza já estavam visando fazer essa proposta pros jogadores aí do time da The Last Dance, que são o Fallen, o Fer, o FNX, o Bolts e o Vini, que vão ter aí como coach o Peacemaker. E uma notícia quentinha é que o ex-diretor de esportes do Flamengo, que é o Frederico, irá trabalhar aí no The Last Dance, exercendo a função aí de gestão. Isso me indica que eles já estão aí planejando o futuro e contratando as pessoas que vão participar da organização do time The Last Dance. Vale lembrar aí que o trio Fallen, Fer e FNX fez história no CSGO, venceram dois majors seguidos em 2016, primeiramente como Luminosity Gaming e o segundo campeonato como SK Gaming e agora como The Last Dance. Tudo sugere que eles estão vindo com tudo pra conquistar um terceiro major, como se fosse tudo ou nada. Esse nome The Last Dance hypou demais também por ser uma referência à série do Netflix aí, a respeito do Michael Jordan com o Chicago Bulls. E todo mundo ficou ligadinho aí na farofa do Fallen. Claro que muita gente queria também o Taco e o Cody, mas vamos combinar que o Bolts e o Vini tem a Mirinha Jovem. São jogadores sensacionais e eu acredito muito nesse time. Agora vamos para as notícias. Por que que eu acredito que já está tudo encaminhado para o time The Last Dance partir? Para os Estados Unidos com uma sede lá, uma casa onde eles irão treinar todos os dias presencialmente, juntos, e disputar campeonatos fora do Brasil, já que não é o foco deles ficar aqui no Brasil e sim disputar com os principais times lá fora para se preparar para o próximo major. Tudo começou quando na primeira live da farofa do Fallen, o CEO da Imperial Esports, conhecido como Felipe Martins, foi flagrado e estava lá conversando com os jogadores e assistindo a live stream. Então todos assumiram que a Imperial Esports teria interesse em bancar o time The Last Dance. E nós temos alguns fatos aqui que deixam muito claro para mim que já foi fechado o contrato, já que o Bolts e o FNX postaram stories em um restaurante famoso de São Paulo, que é o Barbacoa, comendo nada mais nada menos do que o aguinho com caviar, meus amigos. Quem está comendo esse tipo de comida está ali para comemorar alguma coisa. Aparentemente, esses stories foram deletados alguns momentos depois da postagem, mas a gente conseguiu salvar aqui as imagens para vocês, onde tanto o Bolts quanto o FNX postaram stories, inclusive marcando o Felipe, CEO da Imperial. E a gente sabe que se essa negociação aí foi bem sucedida, eles já estão planejando rapidamente partir lá para a América do Norte, se juntar e fazer um intensivão aí de treinos. Essa estratégia funciona muito bem, funcionou para eles no passado como o Luminosity Gaming, então acredito que vai funcionar de novo, e todos os brasileirinhos estão torcendo aí para que The Last Dance conquiste mais um Major para o Brasil. Se eles forem para os Estados Unidos, eu vou chutar que eles vão para Orlando ou para Miami, já que é uma localização interessante para que eles façam uma sede e tenham lá uma mansão. E para mim, essa contratação aí do Fred, que era conectado aí com o time do Flamengo no Esports, só fortifica toda a teoria, essa tese realmente parece ser completamente verdade. Temos também o Fallen postando já a line oficial definida, Fallen, Bolts, FNX, Fer, Vini e Peacemaker, com uma foto que, pelo que parece, eles já estão indo para a próxima fase, que é começar os treinos. E, realmente, como essa seria a última dança, talvez não só do Fallen, mas também do Fer e da FNX, que já passaram aí de 30 anos de idade, essa foto aqui também me faz pensar que o Fallen daria um ótimo coach, mano. O Fallen seria o capitão desse time, com isso ele iria agregar um pouco mais aí na experiência dele, para que, quem sabe, quando ele se aposentar, ele coloque pessoas mais jovens aí, que tenham potencial a longo prazo, e quem sabe ele comanda um time no futuro, né? E tem mais, por que eu acho que está tudo se encaixando? A última foto do Instagram do Fallen. Ele escreveu que teve a última entrevista para pegar a residência permanente nos Estados Unidos, e foi aprovado, então não tem nada que impeça ele ir e voltar para os Estados Unidos a hora que ele quiser. Ou seja, o próximo passo é a line inteira da The Last Dance se mudar, para uma localização nos Estados Unidos, para que eles possam começar os treinos, já com o pingue lá da gringa, e começar a disputar torneios na América do Norte, e também no mundo inteiro. Muita gente duvida um pouco aí do potencial do Fallen, do Ferry, do FNX, para disputar um Major e trazer de volta para o Brasil, mas mesmo que eles não consigam ganhar um campeonato, a quantidade de hype gerada em volta desse time vai fazer com que o marqueteiro ali, da The Last Dance, fique bem feliz, eles vão alcançar recordes de audiência, não tenho dúvidas, não só streamando individualmente, mas principalmente quando tiver campeonato. Você já imaginou a line do The Last Dance, participando de um Major, iria pegar umas 900 mil cabeças na live do Gaulis. Para mim, mais uma prova de que a Imperial Sports assinou com o The Last Dance, é que no dia 14 de janeiro, a Laude mandou um tweet assim, Oi, vamos dançar. E o FNX respondeu, Ué, vocês não quiseram. Então, tudo indica que nesse momento, algumas propostas tinham sido feitas pelo time The Last Dance, e que algumas organizações não se interessaram, mas foi confirmado que a Imperial Sports fez uma proposta para a line. E juntando um com um da dois, a gente teve lá as fotos no Barbacoa, pelo que eu fiquei sabendo, esse restaurante é super famoso, super caro lá em São Paulo, fica localizado lá no shopping Cidade Jardim. Eu tenho certeza que já fechou o contrato, eu não posso confirmar, porque eu não tenho informações privilegiadas, mas 99,9% de certeza que The Last Dance é real. Eu quero saber qual é a expectativa de vocês para essa line desses 5 monstros. Deixem nos comentários para mim, vocês acham que eles têm potencial para ganhar Major? Vocês acham que é um marketing? Vocês acham que a idade do Fer, Fallen e FNX, já com mais de 30 anos, vai ser um empecilho? Ou, por outro lado, a experiência deles pode trazer mais um Major para os brasileiros? Vamos ter um bate-papo nos comentários, vou responder todos vocês. Não esquece de deixar um like aí nesse vídeo, e eles se vêem na próxima. Um abraço, falou!